Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal com o do TDC, meu nome é Gilson e hoje novamente com o cara das mãozinhas falantes, o Rafa tá aqui comigo. Não, o Mário. O Mário? Que Mário? Primo do Augusto? Esse mesmo! Augusto! É o seguinte galera, eu trouxe esse canivete aqui pra mostrar pra vocês hoje, porque é uma novidade, pra começar, é uma novidade aqui no Facas HQ. Porque essa daqui é a marca Flytunnel, esse é o modelo Arcade e tem uma parada legal pra gente mostrar, não sei se vocês já perceberam aqui, a trava dele lembra muito a Sharklock do Denko. Lembra não, é exatamente a Sharklock do Denko. Por quê? Porque é uma parceria justamente com o Denko, então cara, bem legal isso daqui que essa marca tá fazendo e vamos falar um pouquinho agora aqui desse canivete, Rafa? Diz pra mim, aço, tala, qual é o trabalho, o que tem de material aqui? Antes de falar do aço, eu queria falar um pouquinho mais sobre a Flytunnel e o Arcade, que é interessante. A Flytunnel, pra quem não conhece, eles fazem bastante talas legais. Peraí que eu vou pegar aqui uma talinha que eu tenho da Flytunnel. É, que essa daqui já é diferente, né? Parece ser um mix aqui de micarta ou tô falando besteira? Sim, é micarta e alumínio. Isso que eu ia falar, me lembrou um alumínio. Ele tá com uma pintura aqui, que deu um toque mais suave, parece tipo um soft touch, né? Então, é um acabamento, é tipo um jateado. Ó, essa aqui é uma tala que eu tenho do meu espadrículo da Flytunnel, a Lotus em Titânia. Então, a Flytunnel, eles fazem muito essa pegada de customização. Entendi, então eles já trabalham aí fazendo talas pra outras marcas. Então, eles fazem todo o hardware pra várias marcas. Não é que para várias marcas, né? Algumas, pelo menos. Não, eu digo assim, não é para marca. Você pode comprar separado e fazer a instalação. Entendi, entendi, entendi. Você vai entrar no site da Flytunnel e vai comprar as talas. A gente vende também algumas. Entendi. Mas o que que é interessante? Por que que eles fazem assim? O dono da Flytunnel, ele foi criado no Arcade. Arcade. E o que que ele achava interessante, o que que era legal? Que ele gostava de customizar. Ele gostava muito do videogame. E o legal, tipo, de videogame, de RPG, era customizar os personagens. Sim. Então, ele achou absurdo que você não possa customizar os seus carnivés, suas lâminas. Por isso, exatamente, que ele criou a marca Flytunnel, que trabalha muito com Titânia. E a gente percebe muito isso na cultura americana do EDC. A galera customiza demais. É absurdo. Pra caramba, pra caramba. As lojas lá têm marcas que fazem design, produtos, né? Não o design em si. Tem o design e eles fazem um exclusivo pra aquela loja. Parece que é cobertura de bolo, né? Mas é muito legal porque... E o que que vai ser legal do... Exatamente, do Arcade. O Arcade é um carnivete modular. Então, você pegando... Vai vir algumas opções. No caso, a gente tá em estoque. Essa aqui, mas outras opções estão chegando. E o que que é legal? Você vai poder trocar a lâmina, trocar o thumb stud, trocar as talas, trocar o inserto. O inserto, trocar os parafusos. Isso tudo na hora da compra vai ter todas essas opções. Já tá disponível no site? Ainda não. Isso em breve. Isso provavelmente... Porque eles disponibilizam, então vai ter essa possibilidade. Isso, vai ter várias opções. Então, aqui a gente tá em mim, carta e alumínio. Você vai conseguir pegar titânio... Como é que é o nome? Titânio texturizado, fibra de carbono. O titânio, ou o enxerto de titânio, ou o enxerto de G10. Várias cores. Então, vai ter muita opção de thumb stud, backspacer. Todo hardware vai dar pra trocar. Os parafusos, várias cores diferentes. Então, esse é legal. Ele é totalmente modular. Então, eu tô com muitas coisas diferentes. Essa é a pegada que é legal do Arcade. Que é que você pode modificar praticamente à vontade. Então, essa é a parada legal. De aço, como é que eles estão aí? Então, ele tá vindo com aço F-35VN, que é um excelente aço. E, assim, é uma combinação já muito boa, muito acertada. O que é legal é você pegar um canivete que já tem uma boa base e mudar como você quiser. Essa é a pegada que é legal. E pegaram uma baita trava pra fazer a bateria, né, cara? Exatamente. Eles pegaram a... Eu, na minha opinião, a melhor trava do mercado. É, com um dos melhores aços do mercado. E eles fazem... Eles têm uma qualidade muito boa de fabricação. Pega isso. Sim, achei bem interessante. É um canivete com linhas bem simples, né? Embora sempre tenha um desbaste, tá, galera? Então, por mais que seja uma tala de alumínio, não é aquele alumínio que ele vai te machucar na mão. Ele tem um pequeno desbastezinho que dá pra perceber aqui nas bocas. Sim, é chanfradinho também. É chanfrado, tá? É uma lâmina de base bastante utilitária. Aí, tradicional, pra quem curte ter as lâminas mais básicas. É, click-point mais básico. Então, cara, gostei bastante. E talvez seja aí... Aí é uma pergunta. É a oportunidade da galera que curte aí a Shark Lock, mas quer pegar num custo um pouco mais baixo. Quanto é que tá girando a faixa de preço dele? Não, tá mais ou menos na faixa do um denco mesmo. Tá na faixa do denco, sim. Mais ou menos na faixa do denco. O que é legal é que, por exemplo, vai vir vários tipos de lâminas... Vários cores de lâminas também. Então, pretos, acetinado, acabamento de lâminas. E a pessoa vai poder, num geral, escolher uma lâmina. Vai pegar preto ou acetinado. Pô, mas de tala vai conseguir fazer um bocado de combinação. Isso que é muito legal. É legal pelo colecionismo. Pra galera entender que, tipo, realmente não tem como fugir do colecionismo no EDC. Pelo menos quando a gente começa a perceber o padrão americano de uso da galera. É bastante colecionismo mesmo. E tu vê umas coisas e fala... Cara, mas pra que o cara quer isso? Pra que ele botou isso? Por nada. É pelo simples gosto, pela diversão. Virou uma... A história do arcade, né? É o cara que vem lá do game e tudo. Como você faz, exatamente. É muito legal. Eu acho que eles aceitaram muito nesse modelo. É um modelo que eles... Porque, assim, o Denko. Eles falam, pô, mas é o mesmo modelo ou já faz o quê? Esse é o Denko, tá vendo? Pô, é um prato só. Ele é bonito também, mas, cara, eles já estão aí faz um tempão. Um ano o mesmo modelo, batendo o 20.5 ou 20. Que é mais caro ainda o 20. Então, assim, eu acho que é um colírio pros olhos. Sim, dá uma modificada. E muito modificada, né? É, bacana. A caixinha deles é legal. Os caras já botam aqui bem. Uma coisa legal é que ele já vem com outras talinhas pra você trocar, ó. Então, ele já vem, inclusive, com as talinhas pretas. Faz você queira trocar. Então, ó, já vem com um joguinho de tala. Não dá pra abrir aqui, galera. Tá dentro do plástico. Esse daqui é da loja. Vem um adesivo da marca. Pô, bem bacana, cara. Eu gostei bastante da novidade. Acho que vale a pena a galera olhar isso aqui com carinho. Porque realmente tá diferenciado. Tá bem legal. E, assim, eu gostei muito desse com roxo. Vai ser com certeza que eu vou pegar pra... Cuidado com o saquinho e tudo. Bem bacana, cara. Tá bem bonito. Bom, espero que vocês tenham curtido essa novidade, tá? Já tá no site. Vai chegar mais coisa ainda em breve. E vai chegar muito, muito... Exatamente dessas pequenas modificações. Muitos adereços pra colocar e modificar. Então, vai ser bem legal. Então, galera que quiser aí pegar em primeira mão, fica atento. Já tem no site cupom CONDUTEDEC, vai lendo. Não, não tem cupom não. Link vai ficar na descrição, galera. Tamo junto, grande abraço, telefone tocando e vamo que vamo! Vamo!